Olá, concurseiro! Tudo bem? Olha só, excelente oportunidade! Tá aí um concurso pra quem quer fazer um degrau, pra quem quer começar agora, excelente! Sabe por quê? Porque a prova é somente em novembro. O edital tá tranquilinho, nível médio, nível superior, podendo a sua remuneração chegar a R$ 4.638. Então, olha só, acessa o site sobre professores, porque você vai ter um pacote online com início imediato e ainda com orientações pra você montar o seu plano de estudos, otimizar, porque não vai estudar, tem que saber estudar. Então, presta bem atenção, o Unirio é, sim, um excelente concurso pra você que tá querendo aí iniciar, pra você que já tá na caminhada, olha o conteúdo programático, por exemplo, para o assistente em administração, né? Achei excelente, prova somente dia 17 de novembro. Aqui nós temos aqui uns demonstrativos, né? Uma degustação pra você conhecer o trabalho da equipe Superprofessores. Pode parcelar em até 12 de R$ 33,15. Então, assim, não tem desculpa, pode começar a estudar agora. E aí nós temos, nesse conteúdo aqui, cobrado no seu edital. Lembrando que aqui os nossos pacotes são ponto a ponto do edital. Nós temos uma videoteca imensa, organizada por assunto. Então, a gente não pega a língua portuguesa completa e coloca lá pra você. Não! Seu pacote é ponto a ponto do seu edital. E aí temos língua portuguesa, informática básica, né? Que mais? Legislação. Essa legislação aqui, ó, a primeira, é cobrada em todos os concursos federais, né? 8.112 e o código de ética. O que tá faltando, que eu vou gravar em breve, é o estatuto da Universidade Federal, né? Do estado do Rio de Janeiro. Em breve, vamos gravar e vai estar disponível pra você. Mas adianta os demais estudos. E já aqui, os conhecimentos específicos para assistente à administração é constitucional e administrativo. Olha lá! Uma base constitucional da administração pública, importante pra todos os concursos. Licitação, né? Também bastante cobrada aí em concursos. Quando fala em noções de licitação, não se engana não, né? Estuda com qualidade. Aqui a gente tem conteúdo completo de licitação, porque é um tema que as bancas adoram explorar. Noções de administração, né? E aí todos os seus... Se quer administração... Não é direito administrativo, tá? É administração pública, tá lá disponível pra você. Administração de recursos humanos. Noções de arquivologia, também já disponível pra você. A lei de improbidade e a lei do processo administrativo. Todo esse conteúdo aqui, já atualizado, disponível pra você com a nossa equipe de super professores. E é um conteúdo que tem sido cobrado em muitos concursos. Então tá aí um concurso, né? Pra você treinar, pra você fazer de degrau, pra você ficar... Porque concurso a gente faz até ser mais feliz, né? Se você chegar lá e amar, ser um assistente de administração, por que não? O importante é ser feliz, né? Pra quem quer começar um concurso excelente, né? Para os concurseiros iniciantes, é show! Também teremos técnico e assuntos educacionais e outros cargos, tá bom? Então vem pra cá. Tá esperando o quê? Vem ser super, convida os amigos, início imediato, estudar online é uma atitude muito inteligente. Então vem pra cá.